Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, Relacionamento e Sexualidade. E hoje eu quero saber se você faz sexo fast food. Mas antes eu queria te convidar para participar do meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica. As inscrições estão abertas somente até segunda-feira. Então se você tem interesse em participar desta turma, o link para a inscrição está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Ele é um curso completo sobre Tantra, com meditações tântricas que ativam energia, Kundalini, energia sexual, com as massagens tântricas e com o sexo tântrico, toda a técnica de sexo oral e penetração. Então se você quer aprender um pouquinho mais sobre Tantra, não perde essa oportunidade. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas vamos voltar à questão. Você faz sexo fast food? Fast food é aquela comida rápida. E me perdoem o trocadilho, mas quem nunca deu uma comida rápida? O fato é que é uma coisa você fazer um fast food de vez em quando, outra coisa é você fazer da exceção à regra. Toda vez que você vai fazer sexo, faz sexo fast food, faz sexo rapidinho. Só que assim como comida fast food, você comer todo dia não é nada saudável para você, sexo fast food também não é nada saudável para a sua vida sexual. A longo prazo, isso pode desenvolver diversos problemas sexuais, diversas disfunções. Fazer sexo rapidinho pode gerar uma ejaculação precoce. Você começa a ensinar para o seu corpo que o tempo para o sexo é curtinho. Então, no tantra, o que a gente faz para quem tem ejaculação precoce? A gente ensina um novo tempo para o corpo. E daí a gente repete, repete, repete. Ou seja, faz o corpo entrar no piloto automático de uma nova resposta, de um tempo mais longo para a ejaculação. E daí a gente resolve a questão da ejaculação precoce. Mas se você faz sempre o sexo rapidinho, curtinho, com força, gozando rápido, o que acontece? Você desenvolve, por sua própria vontade inconsciente, uma ejaculação precoce. E daí quando você quer ter uma relação sexual de qualidade, você não consegue. Porque o seu corpo está acostumado só com as rapidinhas, só com o fast food. E daí você criou uma ejaculação precoce. Você colocou o seu corpo no piloto automático de ejacular rápido. Tá vendo? Não vale a pena fazer sexo fast food. Outra questão. Quem faz sexo fast food vai ficar com compulsão por sexo, compulsão por masturbação. Por quê? Porque não consegue ter um orgasmo de qualidade, né? Quanto mais energia a gente gera no corpo, mais estímulos no corpo, nas preliminares, quanto mais estímulo no genital antes do orgasmo, mais energia a gente gera, mais energia a gente gera, mais energia e quando o orgasmo vem, ele é mais intenso. Mal conduziu a energia, já ejaculou, já teve o orgasmo, esse orgasmo ele é um orgasminho, né? Ele começa e já acaba, você mal sente ele. E daí você quer logo mais sexo, mais orgasmo, mais masturbação. E aí fica nessa sensação de insatisfação, o que gera uma compulsão. E no tantra é justamente o contrário. Como a gente não tem pressa pra chegar ao orgasmo, como geramos energia, como foi estimulado por um período mais longo, quando esse orgasmo vem, ele se expande pro corpo todo, que é o hiperorgasmo, o orgasmo de corpo todo. Então é uma qualidade diferenciada de orgasmo, onde você acessa uma qualidade, uma satisfação. E daí você não precisa logo em seguida de mais sexo, de mais masturbação. Essa sensação não te satisfaz, né? Você fica preenchido, pleno, tá? Então outra questão pra não fazer sexo fast food. Sexo fast food também pode causar dor na penetração, que é uma grande queixa das mulheres. Por que a mulher sente dor na penetração, tá? A maioria vai sentir dor na penetração porque o corpo não estava preparado para a penetração. Então o que acontece geralmente é que tem um estímulo, percebeu que a mulher está excitada, já vai pra penetração. É o famoso sexo falocêntrico, focado na penetração. Só que só estar excitada com tesão não é suficiente pra penetração, tá? Então é importante que tenha as preliminares, né? Pelo menos 20 minutos de preliminares antes da penetração. Porque daí você dá tempo do corpo da mulher se aquecer, né? Se preparar pra esse momento da penetração. E daí quando chegar esse momento da penetração, não vai acontecer com dor, tá? Salvo as mulheres que têm alguma disfunção, como disparionia, vaginismo, que daí já são questões mais profundas, que têm muito a ver com questão emocional. E daí o tantra também ajuda nesses casos, mas é um processo mais profundo, tá? Mas em relação ao sexo fast food, vai sexo fast food, vai gerar dor na penetração, tá? E pode gerar até essas disfunções mais pra frente. Então, capricha nas preliminares, fica ali 20 minutos antes da penetração e passa uma penetração prolongada, né? Não vai já com força, penetrou, já vai colocando com força. Penetra, começa num ritmo lento. Deixa aquela Ioni, a vagina, e se aquecendo, se aquecendo, se aquecendo, vai gerando energia, vai gerando prazer. Curte o prazer, né? Pra que esse foco no orgasmo? E existe um prazer muito mais intenso e ir no ritmo lento. E a gente quer sentir o prazer só do socadão, não. Experimenta o prazer do lento. Enquanto tá naquele ritmo lento, em vez de ficar na excitação, no tesão, curte o carinho, a conexão. Tá ali naquele ritmo lento, até parado, né? No tanto a gente tem a penetração passiva, fica ali paradinho, vai beijando, fazendo carinho, se conectando. Tanta coisa que pode estar acontecendo e a gente foca só na penetração, né? O sexo falocêntrico. Então, amplia esse olhar, né? E vamos resolver essa questão de dor na penetração, que sexo fast food pode gerar dor na penetração. Outra coisa que eu queria falar é sobre anorgasmia. Sexo fast food pode provocar anorgasmia. Sexo fast food, rapidinho. Se é rapidinho, o corpo da mulher vai ficar muito difícil alcançar o orgasmo. Gente, a gente sabe que a maioria das mulheres fingem orgasmo. Mulher demora um tempo maior pra ter orgasmo, tá? E mesmo as mulheres tântricas, por mais que a gente tenha orgasmo muito rápido, né? Eu tenho orgasmo desde o primeiro minuto, mas o meu orgasmo do primeiro minuto não se compara com o orgasmo do trigésimo minuto. Cada vez mais, né? A mulher tântrica, ela é multi-orgástrica, ela tem vários orgasmos. Mas os orgasmos dos primeiros 5, 10 minutos tem uma qualidade. O orgasmo que vai ali pros 20, 30, 40, 50, uma hora, eles são muito mais intensos, muito mais profundos. Então, vale a pena a gente parar e pensar nesse tempo, né? Quando você começa a fazer com frequência um sexo fast food, ou seja, um sexo muito rápido, você vai ensinando pro corpo esse novo caminho pro prazer. Mas é um caminho, na verdade, pro desprazer, né? Porque se a mulher, ela não tem esse aquecimento do corpo, né? Estímulo, a gente tem que pensar no corpo da mulher de fora pra dentro, né? Começa estimulando o corpo, daí vai pra ioni, parte externa, clitóris, pra depois pensar na parte interna. E ainda assim, antes da penetração, estimular, né? Com o dedo ali naquele ponto G, sensibilizar essa região, que daí ela vai estar mais sensível pra sentir mais prazer na penetração, tá? Então, vai estimulando o corpo de fora pra dentro. E isso requer tempo. Sexo fast food, rapidinha, não dá tempo disso. Então, pensa que a rapidinha é exceção. Não pode ser a regra, senão você começa a ensinar o corpo que é difícil alcançar o orgasmo e cada vez vai ficando mais difícil, né? Você gera uma disfunção sexual, daí a mulher não consegue realmente ter orgasmo, se ela finge pior ainda, né? Então, se você finge, a gente precisa conversar sobre intimidade, sobre a capacidade que a mulher e que o homem tem que ter de expor, né? O que tá sentindo. A mulher parar de fingir o orgasmo e o homem dar a abertura pra mulher também falar sobre isso, porque às vezes você tá num relacionamento de 10, 15 anos fingindo. E como é que agora, depois de tanto tempo, eu vou falar a verdade, né? Desenvolvendo intimidade. Tanto a mulher pode dar esse primeiro passo pra desenvolver intimidade, quanto o homem também pode dar esse passo, essa abertura, esse acolhimento pra mulher, pra ela poder se abrir e desenvolver, enfim, intimidade, parar com esse negócio de fingir o orgasmo, tá bom? Outra coisa que o sexo fast food pode prejudicar, sexo fast food pode acabar com o seu relacionamento. Ele distancia os casais, né? Você fazer rapidinha sempre, vocês não se conectam. Quando você faz sexo, quando você faz amor, né? Nesse ritmo mais lento, você vai fazendo carinho, vai conectando com o corpo, vai cuidando daquele corpo, né? Tem troca de olhar, tem cheiro, tem toque, tem um monte de coisa acontecendo. Quando você faz um sexo fast food, rapidinho, você não consegue se conectar com a pessoa. Isso vai esfriar não só o sexo, que não tem a mesma qualidade, mas vai esfriar o relacionamento, vai esfriar emocionalmente, né? Porque vocês não se conectam mais, é tudo muito rápido. Daí o relacionamento fica fast food também, tá? Então é importante olhar pra isso, que vai reverberando pra tudo. Fazer sexo fast food vai gerar disfunções, que vai prejudicar na relação, que vai prejudicar no prazer e vai gerar compulsão. Então não é bacana manter um ritmo muito rápido no sexo, fazer sexo rapidinho sempre, tá? Eu sei que acontece de vez em quando, às vezes, se pinta um clima, uma oportunidade tem que ser rápido, ok, tá? A gente não é 8 ou 80, né? Tem vários caminhos, só não façam da recessão a regra, tá? Experimente, não ficar fazendo rapidinha sempre, isso vai melhorar muito a vida sexual de vocês. Bom, é isso. Lembrando que a inscrição pro meu curso de Tantra, Conexão Orgástica, está aberta, né? Que eu ensino a massagem tântrica, sexo tântrico, meditação tântrica. Link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, badar o sininho aí pra você ser notificado sempre que subir um novo vídeo. E é isso. Gratidão. E até mais. Tantra, 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 Tantra.